E aí galera do canal Vida Swing né pessoal A gente tá aqui mostrando as matrizes aí pra quem quiser fazer agendamento no mês de abril aqui pessoal é uma pietran com duroque certo essa matriz aqui é 88% pietran e 2% duroque cobrir com barrão pietran vai vai ficar aí animais aí que nasceram dela vai sair em 96% pietran e 6% duroque certo outra matriz aí pessoal pro mês de abril certo essa também foi coberta com pietran p.o é uma duroque certo aí aqui pessoal mais uma coberta aí pietran p.o essa vai deixar o zap aí na descrição do vídeo e aqui são meus reprodutores aí certo que é um pietran com landraça e aqui é meu pietran p.o é que foi adquirido na na granja wz suínos genética peru é isso aí galera quem curte nosso canal aí que não é inscrito se inscreva no canal aí já tá ajudando aí compartilhar o nosso trabalho granja limoelho suína aí pessoal agradece aí a cada um de vocês valeu